Olá pessoal, bom, dando sequência hoje ao décimo dia da campanha. Separei uma palavra aqui, referente ao mês de outubro, né? Que se encontra no livro de Eclesiastes. Eu vou ler do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Diz o seguinte, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Bom, essa passagem aqui nos diz que para a nossa vida tudo existe um tempo determinado. Todas as coisas, não sei a fase da sua vida que você está vivendo. Se for um tempo de chorar, saiba que o rir ele vem em breve. O Senhor ele enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. Se você está chorando hoje, também diz o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em outros casos aqui, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir. Olha, tudo na nossa vida, na sequência dos dias que a gente vive, tem um decorrer, um tempo que a gente passa. E em cada ocasião, em cada momento, estamos de uma forma. Hoje eu estou assim, ano passado ou ontem, estava de uma outra maneira. E tudo faz parte do nosso viver. Que você saiba, que a gente saiba, que tudo aqui nessa vida passa muito de pé. E a gente tem que saber aproveitar os momentos que aqui estamos. Um momento com a nossa família, um momento com... Não vamos nos focar só em trabalho, se focar só em atividades aí que consumam o nosso tempo. E a gente perca, deixa de valorizar quem está do nosso lado. Muitas vezes, as situações, coisas, celular, internet, tudo isso toma nosso tempo. E a gente muitas vezes perde, fica mais focado nesse tipo de coisa do que no seu pai, na sua mãe, no seu filho, no seu irmão, na sua família, no seu amigo. Vamos dar mais tempo, valorizar mais as pessoas que estão do nosso lado. E principalmente, valorizar Deus. Porque Deus, Ele tem nos dado saúde, Ele tem cuidado de nós em cada dia. E nós, como temos valorizado a Ele? Nós temos orado, temos buscado, temos crido nele. Temos feito a diferença, adorando, buscando o Senhor. Que fique para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Que o tempo, referente a tudo isso, o tempo passa muito rápido. No estalar de dedos, já estamos aí, numa idade mais avançada. Tudo passa muito rápido. E que a gente confie no Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. E por mais que o tempo passe rápido, que a gente saiba usufruir e aproveitar de cada momento. Ok? Então, dobre o joelho. Hoje, referente ao mês de outubro, nós já estamos terminando o ano, já há 12 dias. E que Deus abençoe a sua vida. E logo mais aí, estaremos indo para a sequência, ok? Deus te abençoe. Um abraço.